Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, vou aqui fazer mais um vídeo Estava vendo umas informações e tal Sobre o Grêmio, eu quero falar com vocês A minha opinião, beleza? Então, deixa o like e se inscreva no canal Bom, é o seguinte Acabei de ver um vídeo do Salsano E também O vídeo da dupla Sobre algumas questões Eu quero falar especificamente Sobre a ponta esquerda do Grêmio Bom galera, é o seguinte O Grêmio está tendo dificuldades A questão, por exemplo, do Michael está meio complicada Não se sabe se vai conseguir vir Está uma novela Na minha opinião, extremamente cansativa Eu acho que ele não vem mais Sobre a questão do Vina, por exemplo Já tem Clube de São Paulo, diz que é um alve De Um clube do Rio? É, de São Paulo Isso mesmo, não se sabe se é o Santos O Corinthians Que parece que pode estar na briga Para tentar trazer o jogador O Grêmio O jogador que já se diz acertado Com o Grêmio Surgiu a situação De que Pode ser que Se vier uma proposta de modelo melhor Pode ser que o empresário O empresário está jogando, né? Está jogando Isso aí é normal Está querendo fazer Alguma espécie de leilão Com um jogador de 32 anos Bom, se caso não vier Por exemplo O que que é A minha Tentativa que eu faria Cara Vai lá e tenta trazer o Cebolinha Cebolinha está aí embaixo Não sei Pega por um empréstimo Eu sei que é loucura Mas pega por um empréstimo Com opção de compra Ah, mas o Grêmio não vai pagar Cento e poucos milhões Então isso não vai Mas é opção E não obrigatoriedade Pode estar com o jogador Entendeu? E depois Tu pegar o jogador E devolver Ah, mas isso não existe Não sei o que Muita gente faz isso, pessoal É história de dizer que não é Muita gente pega Com opção de compra E aí Utiliza o jogador Por mais que ele vá bem É feita uma avaliação Final do ano E o jogador não vem Pode acontecer O Grêmio contratar O jogador também Em definitivo Mas é o que eu tentaria Tentar na ponta esquerda Por exemplo O Gabriel Silva No time do Grêmio No jogo que vai ter agora Do Grêmio Com o time mesclado No jogo de hoje A tendência é que o Gabriel Silva Jogue aberto pela ponta O canal está fazendo alguns testes Testando o Gabriel Silva Na ponta esquerda E isso seria Muito interessante Então é isso, galera Sobre a questão da ponta esquerda Por exemplo Para finalizar É um problema É um problema Porque hoje nós temos O Ferreira ali E o Grêmio Antes que já teve PP Já teve o próprio Cebolinha Tem o Ferreira agora Mas Já teve Sempre tinha alguém Para botar do banco Sabe Hoje em dia não tem Não tem muitas opções Eu botaria também Testaria algumas opções Na base Bota os caras na base Para jogar Aquela vez Tanta coisa que eu bato na tecla Tático Mineiro agora Botou ontem Um jogador de 16 anos Para jogar no meio campo E o Grêmio Não O cara não está pronto Vai estar pronto quantos anos Renato Com 40 anos de idade Olha Sinceramente É tanta coisa assim Tem que testar Galera Tem que testar Não estou reclamando Do time do Grêmio Estou gostando Das coisas Que estão acontecendo No Grêmio Mas ainda tem Algumas coisas Que estão me incomodando Como essa questão Parece de uma Forçação de barra Lógico que o Renato Não está reclamando De reforços Igual antes Até porque Ele ganhou mais de 11 reforços Mas de qualquer forma A questão da ponta esquerda Ainda é um problema As pontas Do Grêmio ainda são um problema O que já foi solução Eu acho que também Uma coisa que ninguém Está observando É as laterais As laterais Para mim Tem algumas questões Não está bem definidas Porque apesar De ter contatado 200 jogadores Eu não tenho confiança Nos jogadores Que temos O Reinaldo Eu confiei no Reinaldo Mas infelizmente Não sei se ele vai render Na direita também Ali tem o Fabio Ali e tal Mas Bah Não sei Muito fraco As laterais Vamos ver o que vai acontecer Talvez o time encaixando As coisas fluam E vamos Apostar na direção Apostar no treinador Que é o que nós temos Beleza então Mal ou bem Estamos invictos Então hoje tem jogo do Grêmio Vamos todo mundo assistir Meu palpite é 3x1 Tricolor Contra a equipe do Juventude É isso aí então Deixa o like E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal